Navegando por esse Twitter, eu notei que o nome tava sendo muito comentado. E como é um nome que eu em si não conhecia, eu cliquei pra ver do que se tratava. Taylor Simone. É, dessa vez a gente vai falar sobre machista do TikTok. Eu prefiro censurar, porque vocês sabem como é vídeos assim. A probabilidade de tentarem derrubar esse vídeo aqui é gigante. Mas, o Taylor é um TikToker que antes disso tudo contava com 2 mil seguidores, e agora conta com pouco mais de 14 mil. Dando uma lida nas threads e pesquisando os vídeos do mesmo, eu notei algo que me incomodou muito. Eu dei uma analisada desde seus primeiros vídeos e realmente não tinha nada de mais. Era literalmente um TikToker comum, mas eu notei que em alguns TikToks ele tentou fazer piadas com coisas que não tem graça alguma. E foi aí que tudo começou. Algumas, entre aspas, piadas com pessoas inseguras, entre aspas porque pra mim não tem graça alguma. Ele fez. E também com meninas que tem estrias. E também com meninas que tem estrias. E até mesmo as feministas entrou nessa merdinha que ele considera piada. E o resultado? Bom, como já esperado, a internet inteira que soube desse caso, ela se revoltou. E está de todas as formas querendo que as contas de suas redes sociais sejam derrubadas. Por falta de respeito, empatia ou algo desse gênero. E vamos ser sinceros aqui. Por mais que soe uma piada pra ele, quando começa a ofender alguém, já deixa de ser uma piada. E convenhamos aqui que não tem graça alguma naqueles vídeos. Fazer piadas com pessoas inseguras, na minha opinião, é uma merda muito grande. Porque se o psicológico da pessoa já está afetado, ver piadinhas sobre isso pode ser um agravante muito forte. E isso serve para as piadas com as estrias das garotas também. Cara, isso é um ponto estético que quase todas as garotas que possuem sentem um desconforto imenso. E, cara, se esse sábio da internet estiver vendo esse vídeo, você tem noção de quantas mulheres e adolescentes têm um impasse com seu corpo? Sendo elas magras, gordas, altas, baixas. Muitas, na maioria das vezes, não estão realmente satisfeitas com seu próprio corpo. E, por causa dessa merda de padrão que homens como ele criam e passam a ter toda essa ideia de que as garotas precisam ter o corpo daquela maneira, é esse o motivo das garotas serem tão insatisfeitas. E zombar disso não vai te fazer melhor do que ninguém e não vai te fazer engraçado. Muito pelo contrário, vai te tornar um babaca. E, caso tenha alguma garota assistindo isso, como eu disse no vídeo da Zabeta, vocês são incríveis da maneira que são. E agora eu acrescento que padrões de beleza não significam absolutamente nada. Cada um tem a sua própria beleza e criam o próprio padrão de cada uma. E, por fim, ah, zoar feministas. Velho, sério isso? Realmente foi um erro muito grande. E só pra explicar rapidinho, você, senhorzinho tiktoker, tá muito errado. O feminismo, ele é um movimento enorme, isso daí a gente já sabe. E se você discorda do movimento, se você não tem nada a acrescentar e algo que não seja respeitoso, não sai por aí postando vídeos zombando e zoando quem faz parte do movimento. E se você achou que zombar as garotas do movimento não iria te trazer hate, eu acho que você se enganou, né? Ele disse que as garotas lutam pra colocar leis pra colocar as garotas no topo. É sério, rapidinho, eu vou te dar uma aula. Rapidinho aqui, só pra te explicar. Não. As feministas, elas não querem uma lei que faça elas ficarem no topo. Feminismo é a favor da mulher ter o mesmo direito dos homens. Enfim, tá bom pra você essa aula aqui? Não é questão de tá certo ou tá errado com as piadas. Porque piada, a partir do momento que ofende as pessoas e as pessoas se sentem ofendidas e diz pra todo mundo, não é mais uma piada, deixa de ser uma piada. Apontar o dedo e dizer que ele é machista pode ser muito errado. Mas não muda o fato de que se ele acha engraçado tudo isso e que o importante é falar sobre ele, não se importando pro que ele fez sem ele pedir desculpa ou algo do tipo, é sério, mostra o quão babá que ele é. Ele teve a oportunidade de vir a público e se desculpar e em stories ele falou bosta e postou um vídeo falando bosta. Inclusive, em uma determinada parte do vídeo, ele abre um perfil e começa a rir de uma maneira muito sem graça, fazendo com que humilhe aquele perfil, passando a ideia de que, mano, olha essa pessoa. Vai estudar antes de ficar abrindo a boca? Ok. Acho que desmaria a minha vida aqui. Desculpa do sair da cama. Isso, na verdade, me preocupa e me preocupa muito. Porque ele zomba, ele ri, porque acha que não tá errado. Mas obviamente tá errado. Zoar pessoas que tem problemas psicológicos e problemas com sua autoestima é algo muito sério. Em alguns casos podem até coisas piores acontecer. Atacar um grupo que defende algo é algo muito arriscado pra ele também. E que no fim, quem realmente pode se prejudicar é ele. Como eu disse, no começo de tudo, ele era apenas um tiktoker comum. Mas se ele acha que ganhar esses números de seguidores dessa forma é saudável, isso é realmente muito preocupante. E caso ele continue fazendo as mesmas coisas e depois os perfis caírem, o único culpado será ele mesmo. Bem, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não gostarem, tá de boa, tá tranquilo. Deixa aí nos comentários, que com certeza eu vou ler. E vai ser bom demais responder. Valeu, falou aí a nós e até a próxima. Muito obrigado pelos membros do canal. Vocês me ajudam demais. E vai ser bom demais.